Oi, gente! Como é que cês tão? Cês tão bons, cês tão mal? Como é que cês tão? Coloquem aí nos comentários que eu vou tá respondendo todo mundo, hein? Hoje nós temos mais comprinhas, achei! Tá, tem muita coisa por aí, gente. Mas, assim, muita coisa mesmo. Cês não tão preparados, nem eu. Mas, gente, hoje não vão ser só roupas. Vão ter bolsa, sapato, coisas de casa, muitas coisinhas de casa. Então já aproveita aí pra assistir tudo, pra poder pegar umas coisas de decoração aí pra sua casa. Se inspirar aí. Enfim, gente, vou mostrar tudo pra vocês. Já quero falar aí pra vocês que tá tendo... Gente, mutei o áudio aqui do vídeo pra falar pra vocês que os planos mudaram, né? Porque eu fui hackeada aqui no meu canal e eu não consegui postar esse vídeo há tempo da promoção. Mas tá rolando agora Black Friday lá na Shein. E tá tendo várias promoções até dia 25 de dezembro. Então corre, minha filha, corre! Tem o meu cupom de desconto, que é esse aí, que tá na tela. Então pra quem quiser usar, usem a abusa desse cupom aqui, que te dá mais 15% de desconto, hein? Então só abusa, minha filha. Só usa. Vai lá, vai lá usar. E, gente, antes de começar o vídeo, por favor, ajuda a Tia Gabi a se inscrever aqui no canal. Já deixa o seu like e me sigam lá em todas as minhas redes sociais, que é arroba Gabi Veloso Oficial. Lá no TikTok e lá no Instagram. Beleza? Então, bora pro vídeo. Não sei por onde eu começo. Eu começo pelas roupas também tortas aqui. Mentira, eu vou começar pela decoração, porque vocês já estão vendo uma. Aqui, no caso, é essa boca, gente. Olha isso aqui. Eu vou colocar um vídeo mais bonitinho mostrando pra vocês. Porque isso aqui... Eu não tenho nem o que falar pra vocês. Isso aqui é perfeito. Eu fiquei apaixonada. Ela vem também com uns adesivos aqui, ó, que você coloca na parede. Você consegue colar. E aí vem com os ganchinhos. É só você encaixar. Simples. Eu achei que ia ter que furar minha parede. Você pode furar também, mas não é necessário. Apesar de que, gente, tá soltando muito esse aqui, desse lado aqui. Não para de soltar. Agora ele tá pintando. Já tem um dia inteiro que ele não caiu. Mas, enfim, gente, ó. Você pode colocar ele na tomada. Ele é o cabo USB, então você pode colocar na tomada. Ou você pode usar na pilha. Mas pilha eu acho que não dura muito não. Então eu vou deixar assim no cabo USB. E é isso. Lindo, né? Vamos para o próximo item de decoração. Vamos pra uma roupa agora? Vamos fazer assim? Olha, vou mostrar. Essa roupa aqui, esse cropped aqui, gente. Que é a coisa mais linda do mundo. Sério. Olha no vídeo como é que fica. Fica lindo demais. Ele não é transparente. É assim, é um pouquinho transparente. Mas não mostrou nada, não. Não achei que mostrou nada. Mas qualquer coisa também, coloca um tapa-peito e pronto. Mas eu achei lindo. Aí vem com esse aqui no meio, esse elástico aqui no meio. E fica maravilhoso. É tipo um cortezinho assim, ó. Eu amei. Vou usar muito, muito, muito. Já quero um rolê pra poder usar. Agora mais um item de decoração. Gente, isso aqui é muito inútil. Não inútil, mas assim... Me julguem. Mas eu peguei isso aqui. Comprei isso aqui de... Colocar escova de dente. E pasta de dente pra viajar. Você guarda aqui. Ou você pode deixar aqui também, tipo... De decoração. Tô pensando em deixar de decoração. Mas eu vou ter preguiça de todo dia... Eu sou muito preguiçosa por essas coisas. Então eu vou ter preguiça de todo dia abrir aqui... Pegar a escova de dente. Depois guardar e fechar. Acho que eu vou deixar esse aqui só pra viajar. Apesar de que é meio grande, né? Pra colocar na malinha. Mas é muito fofo. Olha, tem um coelho. Ele é bem granão, espaçoso. Cabe e sobra. A escova de dente e a pasta de dente. Talvez dê pra colocar outras coisas, né? Que aí já ocupa menos espaço na mala. Vamos mostrar essa brusinha. Olha essa brusinha. Que coisa mais linda! A gente fica apaixonada com essa brusinha. Sério. Olha como ela fica no corpo. Ela é bem um croppedzinho. Mas não é aquele cropped também que fica bem curto. E tem essa golinha. Muito fresquinha. Muito gostosa. Bem escrito colorado. Colorado, Denver. E essas montanhas. Ah, Fih, olha. Isso aqui é um avião. É um avião. Isso aqui é um avião, gente. O que é isso aqui? Isso é um pássaro. Ah, não. São pássaros. Gente, eu enxerguei um avião. Que louca. Enfim, é uma das minhas blusas favoritas do momento agora. Estou amando, apaixonada por essa blusa. Ai, gente. Tudo eu pedi no tamanho M, tá? As blusinhas. Vão estar todas as peças aqui na descrição, tá, gente? Pra quem quiser. Vamos pra essa aqui agora. Porque senão vai cair aqui na minha cama. Uma garrafinha, gente. Uma garrafinha térmica. De água. Tá cheio de água aqui. Ela vem... Eu acho que cabe 800 litros. Litros? 800 litros. 800 ml de água, gente. Tô até com sede. Eu enchi essa garrafinha hoje cedinho. E a água continua gelada. E tá quente, tá? O dia tá quente. Então, assim... Isso aqui tá salvando a minha vida. Ainda mais eu que faço live, essas coisas. Uma garrafinha desse tamanho, gente. Tá salvando a minha vida. Ainda bem que esse trem tem aqui. Mas eu não confio muito nisso aqui, não. Esse aqui até parece ser mais confiável. Porque ele é mais resistente aqui. Mas eu tenho medo disso aqui arrebentar. Porque eu já deixei cair uma garrafinha minha nova no chão. E ela amassou toda. Esse aqui com certeza vai amassar também se cair. Mas é perfeita, gente. Juro. Muito linda. Não vaza. E dura super. Só não testei ainda bebida quente. Porque eu não... Café, essas coisas, eu não tomo assim garrafa. Então, não sei. Mas gelada dura. E dura muito. E deve durar umas oito horas ou até mais. Muito boa. Próxima peça. Olha isso aqui. Gente, essa bolsa. Mochilinha, né? No caso. Olha que mochilinha mais linda. Eu não sei. Eu tenho uma coisa... Engaguei. Eu tenho uma coisa por mochilinhas. Inclusive, eu pedi outra. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Mas olha. Vem com esse bolsinho aqui. Ela não é... Eu achei na primeira vez que era assim, ó. De tirar assim. Mas ela não. Ela é desse jeito aqui, ó. De imã. Tem outra bolsa aqui. Tem outro compartimento. Aqui. Espaçouzinho também. E aqui dentro. Olha como é maravilhosa, gente. Não sei se dá pra ver, né? Direito. Enfim. Tem um bolsinho aqui. Aqui não tem nada. Tem outro bolsinho aqui. Cheio de bolso, gente. Eu amei. E é legal esse aqui também. Se você quiser encurtar ela. Você pode encurtar também. Meio duro. Aí, ó. Aí ela fica assim. Achei muito fofinho. Ela é desse jeito. E é isso. Ah, e tem bolsa aqui do lado também. Gente, maravilhosa. Pena que eu não faço faculdade mais. Senão, com certeza, eu ia querer usar ela. Mesmo não cabe em nada. Dos meus livros. Eu ia querer usar. O outro... Objeto de casa. Que eu peguei. Foi esse guarda-chuva. Que eu não consigo colocar essa capa aqui de jeito nenhum. Vou mostrar no vídeo que eu fiz pro TikTok. Eu abri no guarda-chuva. Eu não vou tirar ele aqui. Porque é um saco pra poder colocar de novo. Mas ele é um guarda-chuva que você aperta aqui. Ele é automático. Então ele abre na hora que você aperta aqui. Eu tomei um susto no vídeo. Porque eu fui apertar e eu fiquei com medo dele não abrir. Aí do nada ele abriu. Eu falei, meu Deus. Quase que eu quero minhas coisas do quarto. E também quando você aperta pra baixo, ele desce. É maravilhoso. Eu já tive um desses aqui. Meio estragou aqui em casa. Aí na hora que eu vi o laranchinha, eu falei... É o processo! Próximo, próximo, próximo. Ah, e esse, gente? Tá no cabide. É essa calça aqui. Ai, deixa eu deixar ela bonitinha. Essa calça aqui. Que é linda demais. Maravigold. Essa calça é linda demais. Pena que ela ficou um pouquinho apertada em mim. Aqui nas coxas, assim. Eu achei que ficou um pouco apertada. Na barriguinha. Mas eu pedi uma calça que, inclusive, é a que eu estou usando agora. Mas eu não vou mostrar. Vou deixar spoiler. Mas eu pedi uma calça no mesmo estilo. Só que de outra cor. E ela ficou super folgadinha. Super gostosa. E essa aqui ficou bem apertadinha. Porque ela tem de várias cores. Então, a verde que eu comprei. Se vocês forem olhando lá no site. Eu peguei a verde. E a verde ficou de boa. Agora, a jeans. Muito apertadinha. Enfim. Só uma atenção aí. Se vocês quiserem pegar essa calça. Pega um tamanho maior, talvez. Não sei se é só comigo. Mas eu tenho muita coxa. E é só muita coxa minha. Porque bunda eu não tenho. Próximo. Gente, isso aqui é lindo. Um porta-joias. Eu amei esse aqui. Esse aqui é bom para poder levar para a viagem. Ou levar para algum lugar. Batei minhas portas-joias. Já tudo arrumadinho. Apesar de que na hora que você fecha aqui. Você faz isso aqui. Na hora que você abre. Está tudo desarrumado aqui dentro. Mas é bom para guardar. Levar bonitinho. Nossa, eu levava um tanto de saquinha. Assim, tudo misturado um com o outro. Não sei se vai caber tudo que eu preciso aqui. Talvez caiba. Bem em bom lado também. Mas eu amei esse aqui. Muito prático. A bolsinha. Muito fofinha. E é isso. E o último, último, último. Que, sinceramente, é um... Acho que talvez o meu favorito. Porque eu fiquei apaixonada por esse tênis. Aqui. Gente, olha esse tênis. Ah, não. Sinceramente. Olha esse aqui. Não. Hum, cheirinho de novo. Eu já usei uma vez só. E foi só para tirar a foto. Porque eu ainda estou com um pouco de dó. Está sujo aqui dentro. Nossa, está tudo sujo aqui atrás. Só porque eu fui lá na escada, gente. Só fui na escada. Mas olha que bonitinho. Tem uma abelha. Uma abelha. Não, assim. Eu vou colocando em cima da minha calça. Tem uma abelha. É muito lindo. Muito confortável. Eu pedi tamanho 38. 38, eu acho. É, 38 ficou a conta. Eu calço 38, 39. Vai ficar a conta. Não é 38 lá. É 40, eu acho. O número, né? Número 40 e entre aspas 38, eu acho. Acho que é. Acho que é isso. Mas eu amei. Ficou lindo. Ficou super confortável. Muito gostoso. Eu ficava com medo de comprar um câncer da Shein e tênis da Shein. E achar que, sei lá, vai ser meio duro. Mas não. Super molinho. Inclusive, os outros que eu compro me machucam muito. E esse aqui não machucou nada. Muito gostoso mesmo. Completamente apaixonada. Quero usar logo esse tênis. Ai, gente. Essas foram minhas comprinhas do mês. E mês que vem tem mais coisa. Mês que vem não. Talvez daqui a uma semana. Não sei que dia que eu vou postar o próximo vídeo. Mas, assim, tá vindo cada coisa. Que vocês não têm noção. Mas é isso. Vão me acompanhando lá no Insta. Que eu vou postar mais fotos de lookinhos. Então me acompanham lá no Instagram. Arroba Gabi Veloso Oficial. Já me sigam lá. Lá no TikTok também. Tá bom que vai ter vídeos da Shein também. Postei vários videozinhos lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De deixar aquele like. E é isso. Um beijo pra vocês. Aí usem meu cupom de desconto, tá? Porque esse aí que tá na tela. Não esqueçam do cupom de desconto. E da promoção que tá rolando lá. Tá bom? Beijo, gente. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. E aí